O próximo exercício é o apoio de braço, vamos lá, em cima do colchonete, mãos ao lado do colchonete e abaixa, tá difícil? Pode colocar o joelho, cuidado com as costas, não muito dobrada e nem cruvada para baixo, retinha, tá bom? Bumbum um pouquinho para o alto, vou aproveitar, vou pegar a cadeira de novo, vou fazer mais um exercício de braço, agora trabalhando tríceps, aqui atrás, põe, senta na cadeira, duas mãos na cadeira, empurra para frente, pode ser que o pé é um pouquinho dobrado ou as pernas esticadas, abaixa, levanta, abaixa, levanta, bem pertinho do banco, tá bom? Tchau, tchau.